Selva Branca da Bahia Pra mim foi a melhor arrastão de todos os tempos Que a Sua Branca fez aqui em Bonito E o público do início ao fim Nessa energia contagiante Que só a galera de Bonito Aliás não só de Bonito, o pessoal do Morro Chapéu estava aqui Mundo Lungo do Morro, Wagner, Utinga Feira de Santana, Salvador A galera em peso desceu pra cá pra curtir esse arrastão Foi o único dia de trio Aqui esse ano Então foi uma coisa muito especial Olha a gente fez também uma pesquisa de opinião Pra ver quem o povo Queria que puxasse o arrastão E Selva Branca da Bahia Foi a primeira banda com certeza Isso é um momento de muito orgulho pra vocês também Isso é que faz Isso nos deixa com responsabilidade ainda maior Esse carinho Esse desejo que faz com que as pessoas Queiram a gente E ano que vem Se Deus nos permitir Que nós possamos estar novamente aqui A galera que quiser seguir a gente nas redes sociais Pode seguir O meu Instagram é Luca Selva Branca Facebook também Vai seguir toda a galera da banda também lá nas redes sociais Gravamos um CD novo recentemente Você pode baixar lá no site de sua música Suamusica.com Coloca lá Selva Branca Verão 2017 E com certeza a gente vai Vocês vão gostar muito do CD Estaremos no carnaval Tem músicas lindas Músicas autorais E músicas do cotidiano também Músicas que estão na boca do povo Estaremos no carnaval de Salvador Dois dias A galera quiser descer pra Salvador Pra curtir a Selva Branca Pode vir com a gente Vai ser show né Eu queria falar pra você assim Um pouco dessa expectativa né Que eu vejo muito Sigo você no Instagram Sigo você no Facebook E eu vejo que você Outro dia tocou em Aracaju Foi tocar em Natal Tocou em Salvador E tá fazendo micareta em todos os lugares Fala um pouco aí desse sucesso que você tá fazendo Isso é fruto de muito trabalho Sabe Tiago Serra Branca tem 12 anos de existência E a gente batalhou muito pra chegar onde a gente tá hoje A gente sabe que o Axé Tá passando por uma fase De depressão Porém De não exclusão O Axé está vivo E muito vivo Por sinal Ontem estávamos conversando Eu, Thay Kio da Pachanka E agora Kiko da Chicabana E estamos pensando em fazer um projeto Pra reavivar Esse estilo musical Que realmente marcou E marca A vida de muita gente Então eu tenho certeza que a galera Quem é Achezeira Quem é chicleteira Como é essa nossa praia Essa nossa linha Nunca vai deixar de ser Não existe um trio elétrico Sem uma banda de Axé Dificilmente é uma festa de bloco Sem banda de Axé Então A gente tá Principalmente no Nordeste Muito bem Estamos muito bem no estado do Ceará Estaremos fazendo Agora final de ano lá No Ceará Réveillon e posse Aí no meio de janeiro Estaremos no estado de Pernambuco Em alguns shows Aí no final de janeiro Estaremos no estado de Goiás Esse mês passado Estaremos no estado de Goiás Estaremos no Piauí também Região maravilhosa Que abraça muito Consome muito O nosso Axé E sobretudo a Bahia A Bahia a gente toca Em todas as partes da Bahia No oeste baiano No sul da Bahia Região de Porto Seguro Canavieiras Caravelas Enfim A gente cada vez mais Levando A região O nome da região Mundo afora Esse é um grande sucesso Ó Lucas Selva Branca Morro do Chapéu E hoje tá trazendo a sua banda Tocou mais uma vez Lindamente Fez um arrastão histórico E bonito Eu creio que hoje Foi quantas horas de show Foi em torno de 3 horas e meia 4 horas de show O padrão são 2 horas Eu fiz 4 horas de show Já aqui Eu faria mais 2 horas Mais 3 horas aqui Brincando Porque a galera Tá rana Energia massa demais É gostoso tocar no bonito Porra Diga aí Amanhã eu tô aqui de novo Poxa Muito bom Amanhã Tão dizendo aí Eu não sei né Tão dizendo que tem Uma atração surpresa amanhã Porra Vamos lá Vamos tá zoando E eu quero ver você aqui Sétimo Festival Regional do Café Tamo junto Lucas Selva Branca Arrepio hoje Viu